Auuu Auuu Minaira salama Auuu Minaira salama Salamá, Salamá, ó-oh Y a Carla vira Muitão que foi garidava Minera salama Salama, salama No vini ene No vini ene No vini ene No vini ene Minha kunopea, nanopea, nanopea Minha kunopea, nanopea, nanopea Minha kunopea, nanopea Oh, no pia, no pia, mochulia Minha kunopea, nanopea, nanopea Minha kunopea, nanopea, nanopea Minha kunopea, nanopea, oh, no pia, no pia, mochulia Olojiwa lelelo, opatela Olojiwa lelelo, ojalela Olujiwa lelelo, ojalela Olujiwa leleola, balikora Enrucarletum Olujiwa lele, ojaleta Olujiwa lelelo, ojaleta Ulujiwa lele, ojaleta Minha kunopea, nanopea, nanopea, nanopea Manipa, nanopea, 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 nanopea O que você quer dizer? No pia, no pia, no pia, no pia, no pia, no pia, no churi No pia, no pia, no pia, no pia, no pia No pia, 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 no churi Obrigado.